Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu já tenho mais um vídeo para vocês, então deixe o like, subscreva se não for inscrito e vamos para isso. Mais daquela saga de vídeos em Portugal, já são 20h, foi basicamente a hora que eu aterizei, então significa que oficialmente tenho vindo 4h em Portugal. Estou com os meus amigos mais uma vez, o Francisco está aqui fortalecendo-nos, mas ele que acolheu e deu de comer, senão se não fosse isso estaremos passando aquele frio aqui na Europa. Sabes como é que é. E adivinha quem está conosco aqui? Não tem como vocês adivinharem, vocês nunca viram ela aqui no canal, o Francisco também não, mas estou com nada mais nada menos que a... Eu estou falando nada mais nada menos que, ah, ela está suporcional, está e tudo mais. Tenho que apresentar da melhor forma possível, né? Tem que apresentar. Ela é a Sheila Cristina, é moçambicana também. Caramba! Os dois são um casal, tipo... É verdade isso? Confirma nesse bilhete? Minha esposa vai me matar. Ah, ok. Ela está solteira. Não, eu sou de um válido nesse processo. Ok. Os dois estão solteiros, qualquer coisa chame no Insta. Qualquer coisa chame. Chame no Insta. Se vocês dois aceitarem, está aí. Então, viemos aqui... Isso é lanche ou jantar? Isso é lanche. Lanche para jantar. Lanche para jantar. Então, estamos aqui fazendo um lanche para jantar. A outra não veio, estava a tomar banho. Nesse frio de 8 graus agora? Acho que eu. É, 8 graus. São tipo fazendo... É, 8 graus. E ela está a tomar banho e a gente já está aqui comendo. Ela pediu um hambúrguer, um hambúrguer. Eu pedi um kebab e uma sagras. Tipo, desde que eu cheguei aqui em Portugal, só estou bebendo mesmo. Tomei um vinho, tomei uma cerveja. Tomei mais uma... Falta um fijo aqui, caralho. Gente! E olha quem chegou. A Catarina. Eu não tenho com muitas a ver. Com aquele refresco dela... Eu não tenho nem refresco. É chá gelado. Não tem gosto de nada. Só banho. Mano, isso não tem gosto. Tem gosto de chá de xabarakata. Aquele chá de xabarakata com um geladinho, deixa eu ver. Coitada. Muito bem esquece de chá gelado. Xabaracata é o que? Em português é o que? Cidrela? Não pode assim. Não sei o que dizer. Tá cheirosa. Cidrela não é xabaracata, né? É o que? Então xabaracata é o que? Caralho. Não, não é xabaracata. Não. Olá, tudo bem? Como foi o banho? Eu era rápida, assim. O pedido demorou tipo uma hora e a gente estava comendo há uma hora. E o senhor chegou agora. Tá frio, papai, mas espera da Catarina. Vocês não esperaram. Não, mas eu disse para esperarem sem pedir. Que era para que nós pedimos todos juntos. Mas parece que ela é rápida, não demora muito. A senhora lá. A senhora é muito chata. A gente não tem. A senhora não vem mais. Aquela roça. Ela assim. Pode sentar, viu? Mas o que é? Lá para cima. Ai, tu pode. Meu Deus. Que chame. Sabe, tipo, aquela outra. Ela é muito chata. Quem é assim? Qual a outra vai aí? Pode ser mais gordinha. Que mulher chacinha. Essa é muito lua. Que mulher chacinha. Hum, não sei. Aquela eu conheço, eu quero. Vocês? Chega. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, há 24 horas. Esses dois, tipo a Catarina e o Francisco estão reclamando de vizinhos serem fofoqueiros. Mas desde que eu cheguei, são os dois fofocanos. É porque a gente já acostumou. Mas vocês dois. Estão vocês dois sofocando. É sempre assim. São os maiores. Os rodeiros. Depois, as duas são quatro olhos. Está vendo? Paciência a fazer o tempo. Tanto certo. Mas agora, uma opinião sincera. O que você achou dela? Como assim? Tive comida. Assim, em geral, assim. Ela é bonita. Uma visão aqui para mim. Diga, não. E o que você achou dela? O que você achou dela? Muito bonita. Opinião sincera? Hum, sim, senhora. Depois não sabe. O que é documentário de ser isso? Não quer? Mas o que? Estava falando da Vanessa ou o que? Em geral. Uma nota de 0 a 10. Eu achei ela simpática. Uma nota de 0 a 10. Ela não pode, tipo, coisa que ela não conhece. Não, tipo, normalmente a gente tem a primeira impressão. Sabe por quê? Não, a primeira impressão é que fica. Por isso que eu disse. O que você achou dela, assim, em geral. Tipo, pelo que você viu em uma hora. Eu achei ela simpática. Agora, a sobrenota de 0 a 10. Não posso dar porque eu ainda não conheço completamente. Você nunca vai conhecer alguém completamente. Isso esquece. Como eu conheço Francisco. Não, isso esquece. Você conhece Francisco 10%. E a cara que você nunca vai esquecer. E a cara que você nunca vai esquecer. Sim, mas ela nem 10%. Nem isso 10%. Você viu em uma situação. Não é típica. Tipo, eu nunca vi alguma dessas. Mordeu. 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 Mordeu o quê? Ou tem burpire? Mordeu? Eu só me mordo. Tipo, eu só me mordo quando eu estou... Eu só faço isso. Eu só começo quando eu estou com pastilha. É isso mesmo. Eu estou aqui no meu kebab. É um bagulho interessante. Era isso do comer anjo. Sabe disso, não é? O Moçambique não tem kebab. A gente nunca... A hambúrguer tem. A hambúrguer tem. E não tem McDonald's. Então... Tem que burguetinho? Nem burger. Nem McDonald's. Nem Madeiro. Nem Starbucks. Nem o quê? Só tem aqueles caseiros mesmo. Tem o quê? Não. Também tem. Tipo, tem... Tem caseiros, sim. Tem KFC. E também tem... O quê? Tem Lido. Não tem conteúdo para tu tomares café. Tem uma coisa que eu gosto muito. Estou esquecendo o nome. O quê? Mas, em compensação, tem uns chocolates. A dar o emílio. Tem muita outra coisa. Ó, vocês não pensam que eu estou sempre a beber café. Tá? Mas... Não, também não pensam que eu também estou sempre na cervejinha. Ah, você é viciado em café. E lá embaixo pediram café. Disseram que você pode ir. Nada, eu tenho que lembrar outra coisa. O quê? Você está em Moçambique? Meu povo. Tem que ser em Moçambique. Ah! Não lembra. Fogo. Quando tu mordes a língua comendo... Eu não sou mordo a língua, mas canto para a filha. É aqui. Seis três. Está pronto. Seis três. Não falha muito do que eu comer. Porra. Me filma aí. Fogo, tem a chapaia francês quando abriu o hambúrguer. Mano, eu estou aqui. Fantageiro. Não tinha que ir no hambúrguer? Não, tem, tem. Tem, tem. Mas o jeito que ele ficou assustado. Ainda não, assim, aqui, era para eu provar um kebab. Tipo, foi a primeira vez provando um kebab, né? Uhum. E hoje, tipo, vamos, vamos, supunhamos, supunhetamos. Porque eu sou... É isso, supunhetamos. Vamos lá. Supunhamos, não. Tipo, é supunhetámos. Supunhamos, 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 supunhamos. Supunhetámos. Então, vou dar uma vez aqui, porque eu achei um kebab. Embora que não seja um kebab dos caras lá, da fonte do kebab. É um kebab feito por portugueses. Então, vamos provar, vamos ver como é que é, né? Ainda tem a reação. Com uma reação que já... Ei! Tia! Muito bom. Falta o perpírio. Bueno. Falta o perpírio. Eu... Eu acho que ela não colocou bem. Mas ela disse que ia colocar, não disse? Ela gostou. Ah, eu creio. Mas, em geral, tá bom. Nem algo que eu comeria sempre, né? Mas, desde quando, daria pra comer. Mas, assim, eu acho que também, essa aí não foi uma boa, a escolha. Tem outros bem melhores. Não, não. Era só quatro deles. Tens que provar todos pra saber qual é o melhor, né? Se calhar é porque, sei lá, receita... Olha a peça pra mim, né? A peça não seja a peça, mas não tem queijo. Não fala isso. Mas você não ajudou no lado de ver esse vídeo. Aham. Eu mordi minha limpa. Meu Deus. Mas, geral, dá pra... Onde é que tá o queijo? Não tem queijo. Eu vim assim. Abriu o hambúrguer. Onde é que tá o queijo? Eu vou vir por cima, papo. Mas, por baixo, tá melhor. Sério? Tem picante. Não, tipo, eu mordi por cima. Isso eu tinha... Não tinha dois ingredientes. Eu mordei com dois ingredientes, ficou melhor. Hum, ok. Mas ainda tem opções melhores. É, só que vai ser difícil achar... Com a minha idade, a opção do bom. Porque a gente não tem golosa. Eu não come tudo. Pode engrir tudo. Mas você... E ela que tá filmando outros, tu não comes? Eu como. Mas você quer me filmar também. Se eu tiver com medo, você ia comer há muito tempo. Eu tô mordida. É como se... De gatinho, né? Não é. Não é pra filmar a minha mordida. Não é, já estou. Sabe, ou seja, que para mais pobre, muito engraçado. Se pegar um ovo, partir, tipo, estradado, Tipo, o filho, né? Ok, põe-se à parte. Mas pobre, mas pobre pensa-se. Pegar um ovo, partir, bater, vai ser bonito. Pensa bem? Como é? O ovo... O ovo... Depois treinado, fica menos que o ovo mexido. Porque o ovo mexido fica mais... Mais espalhado. Mas a quantidade é a mesma. Mas não me dá no mesmo, porque eu como dois ovos. É sério. É sério. Pobre, muito engraçado. Mas acho que não... Acho que depende do gosto da pessoa. Oh, você está falando uma coisa que está na tua mente. Por quê? É o meu entamento. É o meu entamento. Eu estrelado com um e, tipo, no chico, eu tenho que ser pai uns dois. Como é que eu sou com a minha irmã e os miúdos, eu tenho que ser pai uns seis. Estrelado com um? Estrelado com um. Estrelado com um. Estrelado com um e um. Não, nada, está dizendo que estrelado come um mexido e come dois. Você come o que é metade? É o contrato que tu estás a dizer. Você come metade? Não, não, estrelado é que dá para comer dois. Estás a ver? Eu não consigo comer um ovo, mesmo batido, mesmo o quê? São dois. Sabe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, um dia, procura, compra a sardinha, aquelas, tipo, compras, eu não gosto de sardinha. Não gosto? Está bem, Tchela, compra a sardinha, de tomate, de preferência, e compra dois ovos, pode trazer aquilo, que eu faço, a mulher, para ti. Bem gostoso. Tu deve estar, assim mesmo. Tipo, Renata, eu posso trazer, vou trazer um leque assim. Eu conheço uma receita, muito top. Você trabalha numa churrascaria, não numa confeitaria. É a mesma coisa. Para, não me imagino não. Já caiu. É isso aí.